E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos Dyer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô aqui de volta com vocês na nossa série de Fantasy World, beleza? E bom pessoal, aqui está o nosso dinossaurinho que eu ainda não dei o nome pra ele. Opa, ele saiu pra comer. Ele sobe ali em cima, come a planta e volta. Desce aqui, desce, vem cá, peraí. Ah, tô sem meu stick. Peraí. Esse aqui é a Metsaura. Vai ser a Metsaura. Eu ia colocar de Metsauro, mas eu vi que ela era fêmea. Então essa vai ser a Metsaura, que é a nossa dinossaurinha. Deixa eu pegar ela aqui. Stay, follow, isso. Vem aqui comigo. Vem cá. Vem aqui Metsaura. Ela não tá vindo. Ó, eu vou vim pra cá, aí ela me segue. Vem cá Metsaura. Não, é pra cair aqui dentro. Vem cá. Isso. Pronto, agora eu venho aqui. E coloco um Wander nela pra ela ficar andando aqui dentro da selinha. E no episódio de hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui com os meus dinos herbívoros, né? O meu dino herbívoro, na verdade. Que ele só come planta. Porém, eu quero pegar uns novos dinos que eu tenho aqui. E todos eles são carnívoros. Alguns deles não são, entendeu? Mas, tipo, quase basicamente todos aqui são carnívoros. Então eu preciso de um meio pra alimentá-los. E hoje nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem ver aqui que eu tô com bastante Magmatic Dynamo que eu fiz. E eu vou fazer uma nova geração de energia pra gente. Eu já fechei aqui um dos buracos das Queries. E aqui eu vou fazer uma farm de vaca automática, galera. Vocês vão curtir. Ela é simplesmente assim. Ela pega a vaca. Tipo, eu vou pegar as vacas e colocar ali. Ela multiplica e pega os filhotes. Quando os filhotes crescer, ela pega e mata os filhotes, beleza? Ela só mata os filhotes. Então nunca vai ter perda de vaca. Ela sempre vai multiplicando e matando, multiplicando e matando. Aí assim eu consigo alimentar os dinos carnívoros, beleza? E é o seguinte. Eu vou fazer ela com o Mine Factory Loaded naquele mesmo esquema que eu fiz do Minecraft Épico, né? Só que lá eu fiz pra plantar as árvores. Eu vou fazer ele aqui também. Só que aqui eu não... Eu não vou fazer em vídeo, entendeu? Eu não vou explicar como é que faz. Eu posso fazer até em vídeo, mas eu não vou explicar. Ficar explicando igual eu expliquei lá. Porque não tem necessidade. Vocês já viram aquilo lá. Então vamos pegar aqui as madeiras. Nossa, gente. Tem bastante rubber. Eu acho que já dá pra começar certinho. Vamos replantar nossas árvores. Eu tinha mais um pouco lá dentro. Eu sempre planto bastante assim, galera. Porque usa, né? Vamos ver se sobrou mais alguma árvore. Não, eu peguei todas as árvores de rubber. Vamos fazer uma florestinha aqui na frente da minha casa. Aqui, plantar mais. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Essas árvores aqui, elas vão crescendo. Depois eu faço a máquina pra plantar e colher que eu fiz lá no Minecraft Épico. Agora é o seguinte, pessoal. Cadê onde tem mais madeira? Eu sei que eu tenho mais. Eu vou precisar disso aqui também. Cadê? Cadê? Aqui. Temos aqui rubber. Vamos guardar essas outras madeiras. Agora a gente faz o seguinte. A gente coloca isso aqui pra queimar. Um pack, meio pack aqui. Ó, tem carvão pra caramba aqui. Aqui, mais pack. E... Ah, não. Tá tranquilo, galera. Vamos colocar isso aqui aqui, ó. Isso aqui aqui. E a gente coloca mais carvão aqui em cima e espera isso aqui queimar. Enquanto as nossas rubbers vão fazendo pra gente fazer plástico, eu vou fazer uma bateria. Battery. Não é battery. É capacitor. Capacitor. Vou fazer alguns capacitor bank aqui. Ele é bem simples. Eu preciso de redstone e ferro, basicamente. Isso aqui é tranquilo pra fazer. Vamos fazer alguns aqui já. Esse aqui é meu bauzinho de minério. Eu tenho cobre, ouro, redstone e ferro. É tudo que eu preciso pra fazer nosso capacitor. Vamos pegar aqui. E se precisar, eu tenho mais ferro. Eu tenho mais cobre ali. Vamos pegar e transformar alguns ouros em pepitas. Beleza. Já temos um pack aqui. Tranquilo. A gente coloca assim. Assim, assim e assim. Deixa eu colocar essas aqui. E a gente vai conseguir oito. Beleza. Vai dar pra fazer dois capacitors, certo? Beleza. O que faltou pra gente foi cobre. Mas a gente pega cobre aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que tem cobre? Cobre. Tem dezenove cobres. Beleza. Vai ser o suficiente. A gente liga aqui a nossa maquininha. Liga. E agora ele vai passar o cobre pra cá. Por que eu fiz isso, galera? Porque ele enche muito mais rápido. Você viu que ele já pegou e encheu. Então a gente vai pegar o cobre. E ele já vai encher de novo pra gente. E olha só como que é muito mais rápido. Ele simplesmente pegou e encheu o bagulho. Tipo, se eu estivesse derramando, ia demorar muito mais, galera. E agora ele vai pegar tudo certinho. E a hora que encher, eu só desligo a máquina que ela volta o cobre sozinho. O cobre que sobrou aqui no cano vai voltar sozinho pra lá. Beleza. Falta um pouquinho ainda. E show. Já pegou. Vamos voltar aqui. Ela tá voltando o cobre pra máquina. E já temos mais 18 cobres aqui pra fazer. Eu acho que vai faltar redstone. Mas beleza. Redstone a gente tem aqui. Putz, cara. Eu acho que eu não tenho redstone. É, pessoal. Eu acho que eu não tenho redstone mesmo. Bom, não temos mais redstone. Mas não tem problema. Vamos fazer um capacitor pequeno. Qualquer coisa. Vamos fazer aqui mais... Quanto que é cada capacitor? São quatro, né? Vamos tentar fazer mais quatro aqui. Dois, três, quatro. É, eu acho que não vai dar. De qualquer forma, eu vou... Eu pego o redstone emprestado de algum outro participante. Eu acho que o Biel tá online. Então eu pego a redstone emprestada dele e depois eu devolvo. Vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nossa, meu mouse tá horrível. E beleza. Pegamos aqui mais quatro. Já dá pra fazer três capacitors. Eu consigo fazer mais? Eu vou conseguir fazer só mais dois. Então, beleza. Vamos lá pegar redstone com o Biel. Deixa eu ver se ele tá online. Ele tá online. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Biel, tem redstone pra emprestar. Vamos ver se ele tá... Se ele tá FK no servidor ou se ele tá online. Vamos lá na casinha dele, então. Passando aqui na casa da Carol, que é um buraquinho. Aqui é a casa do Júnior. Nossa, mano, a casa do Júnior ficou muito bonita, velho. E ali tá o Dino do Biel, galera. Mano, o Dino do Biel é um Stegossauro, cara. Eu curto bastante o Stegossauro. É um dos meus dinossauros preferidos. Depois do Pterodactyl, que é o que voa. Olha que bonitinho que ele é aqui no Minecraft. Será que ele tem redstone? Vamos dar uma olhada nos baús dele aqui. Ó, ele tem um pouco de redstone. Eu vou pegar um pouco. Acho que ele não irá me bater. Acho que ele não sentirá a falta. Mas beleza, eu acho que com isso aqui, eu já consigo fazer. Eu fiz aqui três, né, no total. Beleza, dá pra fazer três vezes... Ah, dá sim, dá pra fazer. Vamos voltar aqui pra casa. Rapidinho. E beleza, pessoal. Estamos em casa aqui. Vamos fazer aqui o nosso Capastor. A gente já tem tudo pra fazer. Deixa eu pegar um pouco de redstone aqui. Fazer aqui um, dois, três. E já puxar de volta. Agora a gente faz o nosso Basic Capastor. A gente vai conseguir fazer três. Beleza, não tem problema. Agora é o seguinte. Eu vou descer aqui embaixo, né. Vamos descer aqui, pode descer. E começar a fazer a nossa geração de energia. Eu não sei onde eu vou fazer ela, mas eu vou tirar esse crafting table daqui. Isso aqui é um lugar provisório, tá, galera? Vou colocar ela aqui. Um exemplo... Pode colocar aqui, ó. Nossa Ender Tank. Agora, aqui vai estar nossas Magmatic Engine. São três, um, dois, três, quatro, um, dois. São muitas, velho. Mas beleza. Agora, isso aqui vai gerar uma certa quantia de energia. Porém, os meus cabos, eles não vão conseguir transmitir tudo isso. Então, não tem problema. Mais à frente eu faço cabos mais potentes. Vamos tirar essa terra daqui. Por enquanto, esses cabos, eles vão servir bem pra gente. Vamos pegar... Beleza. Agora, a gente pega daqui. Assim. E coloca... Aqui. Dois, três e o último. Beleza. Completou. Agora, a gente sobe aqui. E liga no Ender Tank. Link. Show. Temos mais um. Agora, a gente vai pegar esses aqui. Eu preciso fazer mais cabos de energia, hein, cara. Vamos pegar isso aqui. E ligar na nossa bateria. E ligar na nossa bateria. Assim. Um, dois. Ele vai ligar ali, certo? Três. Agora, eu só configuro aqui pra só mandar energia pra cá. Ele nunca vai tirar a energia daqui. Agora, a gente simplesmente pega e liga. Bom. Ele vai ligar sempre o primeiro, porque tá do lado. Ele vai receber energia. E agora, vai ligar todos os outros. E isso aqui tá enchendo de energia em 640 RF por Tic. A gente já tem 100 mil de energia aqui. Eu vou esperar isso aqui carregar. E eu já vi que eu vou precisar de mais cabos de energia. Então, eu vou preparar tudo aqui, galera. Pra começar a fazer nossas máquinas do sistema de clonagem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já volto. E beleza, pessoal. Já tô com tudo aqui pra fazer as nossas máquinas, beleza? O meu sistema, ele consiste em três máquinas apenas. Que é o Breeder. Que é esse aqui que ele vai multiplicar as vaquinhas, beleza? Vou precisar aqui de Golden Apple, Golden Carrot, Plastic Sheets. O Machine Frame, tinta roxa e Redstone Reception Coil. Eu sei que eu tenho maçã aqui. Cenoura eu já tenho na mão, né? Tenho cenoura? Tenho. Maçã. Eu sei que eu tenho maçã em algum lugar, cara. Aqui, eu tenho duas maçãs. Boa. Vamos fazer aqui a nossa maçã primeiro. Uma maçã. Agora a gente faz as cenouras com o Nugget. São quantas cenouras? São duas. Eu vou ter que fazer mais um. Assim pra transformar em Nugget. Beleza. Agora sim, já podemos fazer aqui a nossa cenoura dourada. Vamos fazer duas. Aqui, eu odeio esse mouse. E agora a gente vai precisar do nosso Machine Frame, que é bem de boa pra fazer. Fazer uma Team Gear. Opa. Cliquei errado. E o restante a gente já tem. Temos o nosso Machine Frame. Plastic Sheets eu já fiz. O Redstone Reception Coil. Vamos colocar aqui um ouro e duas Redstones. E agora nós já temos o nosso Breeder. Beleza. Primeira máquina pronta. Vamos colocar ela aqui no baú. Tem algum baú que tá quase vazio? Vamos colocar ele aqui porque o meu inventário tá ficando cheio. Vamos guardar umas coisas aqui também. Só isso aqui. Não, vamos pegar isso aqui pra gente. A Quarry pode deixar lá. Isso aqui também. O restante eu vou usar. Beleza. Agora a nossa segunda máquina, pessoal, é o Grinder. É isso aqui. Grinder. E a gente vai precisar de uma Inverse Sword, uma Machine Frame, dois livros, Redstone Reception Coil, Team Gear e Plastic Sheets. Eu sei que eu tenho Inverse aqui. Putz, cara. Deixa eu colocar isso aqui pra puxar. Odeio quando isso acontece. Agora ele puxa pra nós ali, ó. Beleza. Eu tenho Inverse aqui ainda. Eu sei que... Ah, não. Eu tenho Inverse no baú, não é verdade. Eu tenho Inverse aqui, ó. Tenho sete Inverse ainda que sobraram das... Das Engines. Vamos fazer aqui a nossa espada de Inverse. Isso aqui é um Tool Rod. Não serve. Tem que ser um Stick. Cadê a madeira? Madeira, 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 madeira. Aqui tem madeira. Boa. Vamos pegar aqui. E já fazer a nossa espada de Inverse. Aqui a espada de Inverse. Feito. Beleza. Agora a gente vem aqui e faz mais duas Team Gears. Um, dois. Será que eu tenho minério suficiente? Eu acho que eu não vou precisar mais de Team. Putz, eu podia ter feito três já, né? Vamos fazer mais uma. Agora a gente já faz o Machine Frame. Puxa aqui, um Machine Frame só. A gente vai precisar de dois livros. Eu não sei se eu tenho livro aqui. Esse livro aqui são todos do Tinkers. Se não tiver livro, eu posso fazer. Já vamos pegar aqui nosso couro. Beleza. Eu não tenho livro, mas eu tenho papel aqui. Vamos pegar aqui e fazer dois livrinhos. Dois livretos. Um, dois. E eu odeio esse mouse. Não me canso de dizer isso. E vamos fazer aqui o nosso Grindr. Faltou o Redstone Inception Coil. Vamos fazer dois já, que a outra máquina precisa também. Beleza. Agora sim, temos o nosso Grindr. Vamos colocar ele aqui junto com a outra. Beleza. E a última máquina, que tem um nome mais estranho, é o Chrono Typer. Cadê Chrono? Como é que escreve isso? Eu não sei. Vamos colocar aqui, arroba Mine Factory. E ela é... Cadê ela? Ela é essa aqui, ó. Ah, é com CH. É o Chrono Typer. Ele precisa de Esmeralda, Machine Frame e tal. Beleza. Esmeralda eu sei que eu tenho aqui. Tenho quatro. Preciso de três. Vamos colocar aqui o nome dela certinho. Chrono Typer. Isso aqui, pessoal, ele vai servir justamente para tirar os filhotes dos adultos. Beleza. Essa é a única função dele. Vamos pegar aqui. Agora... Opa. Não. A gente faz o nosso Machine Frame. E já temos tudo para fazer o nosso Chrono Typer. Beleza, pessoal. A gente já tem tudo aqui. Agora é só a gente ir lá embaixo e começar a montar nosso sistema. Beleza. Vamos descer aqui. Colocar esse machado aqui. E vamos pegar alguns blocos do Teasel só para não ficar feio. Esse chão eu vou trocar. Depois eu vou colocar grama. Vamos pegar aqui alguns blocos. Tipo esse aqui, ó. Que eu não acho feio. E algum vidro também que eu não acho feio. Clica! Ah, que ódio! O meu mouse não está clicando. Ou esse Teasel não... Ah, esse Teasel. Eu que sou burro. Ó, vamos pegar aqui o Trinket Glass. Não, eu quero um vidro que seja liso. O Quiet Clear. O Quiet Clear é um bom vidro. Vamos fazer o seguinte, então. A gente pega e faz assim. E assim. Nossa, cara. Esse mouse é horrível, galera. Horrível. Vocês não sabem o que eu passo com esse mouse. Vamos pegar aqui. Vamos fazer dessa forma. Vamos fechar inteiro aqui. Eu queria já ter feito com grama no chão. Mas até eu pegar grama, cara. Vai demorar muito. Então eu não tenho Silk Touch. Vai demorar. Vamos fazer o seguinte. A partir daqui, ó. Eu acho que só esse espacinho já serve. Não, muito pequeno. Eu aumento um pra cá. Não tem problema. A gente pega e faz assim. Eu aumento um pra cada lado. Será? Ou não? Vamos aumentar um pra cada lado, então. A gente passa a faixa aqui. Assim. E aumenta um bloco pra cada lado. Não tem problema. Vamos puxar aqui dessa forma, rapidinho. Aqui. E desse lado a gente aumenta um também. Show. Agora, pessoal, eu vou começar a instalar os nossos sistemas. A bateria já tá aqui embaixo. Isso é bom. Eu só passo a energia por baixo deles. Aqui desse lado vai ser onde vai... É o nosso matadouro. Então a gente vai colocar aqui o nosso grinder virado pra lá. Beleza. E atrás do grinder vai ter um baú. E tudo que o grinder matar aqui, ele vai trazer pra nós. Vamos colocar ele aqui, ó. Pessoal. Só por desencargo de consciência. Porque eu não sei como é que tá o Mind Factory Loaded nessa versão. Então eu não sei se ele atravessa a parede. Então ele pode matar as vacas que estão ali. Agora ele estando aqui, ele só vai matar as vaquinhas daqui mesmo. Desse lado, pessoal, vai ter o nosso breeder. Que ele vai bridar as vacas. Vamos colocar ele aqui. Com o breeder virado pra lá. Ele vai bridar as vaquinhas aqui. Assim que ele receber energia... Eu tenho que colocar ele no meio, né, cara? Vamos colocar ele aqui, ó. Beleza. A gente já coloca o nosso breeder. E fecha desse lado. E aqui vai ter o nosso chronotyper. Que ele vai, tipo... Ele tem a interface dos dois lados. Ele vai pegar daqui e vai puxar pra lá. Eu acho que é isso, né? Já temos tudo prontinho. Agora a gente faz o seguinte. Vamos cavar aqui os buracos, né? Pra ter as ligações. Eu não preciso cavar aqui, pessoal. Porque eu tenho o buraco da Quarry, né? Então é só eu fazer uma ponte aqui por baixo. E ir conectando os cabos. Vamos pegar aqui e puxar um pouquinho, né? Só pra gente não ficar preso. Vamos pegar aqui. Um, dois, três, quatro. Eu não sei onde é que ele tá, hein? Mas a gente cava ali pra cima e já vê. Vamos puxar uma pontezinha até o final. Beleza. Eu acho que ele tá mais ou menos aqui, velho. Nossa! Eu tô muito mito. Eu puxei certinho. Vamos puxar aqui, pessoal. Aqui. E já sobe. Beleza. Já tá ligado no chronotyper. Tem que tomar cuidado pra não quebrar os cabos. E o outro eu sei que ele tá aqui no cantinho da Quarry. Que é esse eu medi. Vamos pegar aqui. E já sobe aqui. Agora a gente já puxa dele. Assim. Vamos pegar mais um. E já era. Eu quero ver como é que eu vou sair daqui, velho. Mas beleza. Eu acho que eu consigo andar no shift do lado dos cabos. Bom, nossas máquinas estão ligadas com energia. O bom dessas máquinas é que elas só consomem energia. Eu espero. Eu tinha um outro que quando você alimentava os animais ele multiplicava. Ele multiplicava. Eu acho que esse aqui também. Eu acho que eu preciso colocar trigo aqui pra multiplicar as vacas. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso tissel. Vamos colocar vidro nessa parte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O que eu tô contando, né? Vamos pegar vidro aqui. Aqui assim. E beleza. Agora aqui a gente já completa com pedra mesmo. Porque não tem como a gente ver mais nada. Assim. Beleza. Vamos completando aqui. Pessoal, vamos montar todo o esquema da salinha aqui. E eu já volto com vocês. E beleza, pessoal. Terminei o sisteminha aqui. Já tá tudo montado. E eu vou explicar pra vocês como funciona. Eu vou colocar aqui duas vacas grandes. Duas vacas adultas, certo? E o Breeder vai fazer o serviço dele. Que ele vai bridar as vacas. Vai fazer elas cruzarem. E quando elas cruzarem, os bebês vão passar pra cá. E o nosso Grindr, ele vai matar apenas mobs adultos. O Grindr não mata mobs filhotes. Então, quando os mobs crescerem, ele vai matar e vai trazer as carnes e o couro aqui pra mim. Beleza. Eu vou fazer mais algumas coisinhas aqui agora. Que é pegar as vacas, galera. E pra pegar a vaca, eu tenho que ter ou o laço ou o safarinete, certo? Então, vamos pegar aqui. O safarinete, ele é mais fácil de fazer. Vamos pegar aqui. Pera aí. Eu sei que eu tenho as coisas pra fazer. Eu tenho teia. Onde é que tem mais? Ó, tem uma safarinete aqui, boa. Eu preciso de mais algumas. Cara, eu sei que eu tinha teia rodo aqui. Teia. Agora eu preciso de slime. Que slime eu sei que o Tui tem. Ele não vai se importar de eu pegar. E é só, né? Teia, slime e plastic sheets. Plastic sheets eu tenho a rodo. Aproveitar que o Tui entrou no servidor. Vamos aproveitar um pouco dele? Porque no começo é assim, galera. Eu me aproveito de todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Corre, corre, corre. Beleza, pessoal. Já peguei aqui as slime balls do Tui. Ele deixou eu pegar lá na casa dele. Então, vamos fazer aqui a nossa safarinete. Safarinete. Vamos pegar aqui. Ela é bem de boa pra fazer. Ela faz três de cada vez. Então, eu não vou precisar de muito. Então, vamos puxar aqui. Show. Deixa eu dar uma limpada no meu inventário. No meu inventário tá todo zoado. Eu não vou precisar mais desses blocos. Então, pode limpar aqui. Depois eu organizo. Vamos fazer o seguinte aqui assim. Show. Agora, vamos lá na... Vamos, tipo, tirar elas aqui assim. Que elas desbugam. Beleza. E agora, vamos lá na casa da... Vamos lá na... Tem uma farm de vaca ali que eu não sei de quem que é. Eu sei que ele é atrás da casa do Júnior. Então, pode ser que seja dele. Mas eu vou pegar só duas vaquinhas lá. E eu olhei no... No console, não. Olhei aqui no F3. Quando você aperta F3, ele mostra quantos mobs tem na área. E tinha 180 vacas lá. Então, eu acho que eles não vão se importar de eu pegar duas vaquinhas. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte ali. Eu acho que eu vou pegar até quatro. Que vai muito mais rápido. Aí, depois eu só abri duas vacas deles ali com trigo. Que não tem problema. Então, bora pegar as vaquinhas ali. Deixa eu mostrar pra vocês onde é. Aqui atrás da casa do Júnior. Eu não sei de quem que é, galera. Provavelmente, seja do Júnior. Essa plantaçãozinha aqui também deve ser dele. E é aqui onde pega as vacas, pessoal. Então, vamos pegar elas aqui. E... Olha isso aqui, mano. Então, vamos pegar elas aqui. Eu já volto com vocês. Bom, pessoal. Peguei todas as vacas lá. Já peguei um pouco de trigo ali também. Agora, eu só preciso subir aqui. Eu não trouxe bloco, hein. Vamos quebrar uns blocos aqui da parede mesmo. Não tem problema. A gente já usa até aqui como acesso. Vamos pegar aqui. Vou fazer uma escadinha bem feia, galera. Mas é só pra colocar as vacas aqui. Vamos colocar as vaquinhas aqui. Ó. Uma. Essa safarinete a gente só pode usar ela uma vez. Ah, eu caí. Vamos aproveitar e subir enquanto tem pouca vaca. Essas vacas, elas não vão se multiplicar ainda. Porque o Breeder, ele só funciona se você tiver lá dentro o... Como que eu vou explicar? O que o animal come pra breedar, entendeu? Se eu bater com um couro numa vaca, ela multiplica. Com couro não. Com trigo numa vaca, ela vai virar... Ela vai funcionar. Então, vamos fazer o seguinte. A gente colocando aqui, eu acho que ele já vai começar a funcionar. Beleza. Aí, quando eles bridarem, o filhotinho vai sair daqui e vai entrar aqui. Aí, o nosso... Ah lá. Eles bridou ali. Aí, o filhotinho vai passar pra cá. Vamos esperar ele passar. Não sei se eu coloquei o Chrono Typer do lado certo, porque eu nunca usei ele na minha vida. Ó. Ele já usou dois trigos aqui. E aí, ele vai usando de dois em dois, como sempre. E o Chrono Typer, eu acho que eu coloquei ele do lado errado. Mas, beleza. A função dele é passar pro lado de cá. E quando o bichinho crescer, o Grinder vai matar ele e vai trazer os itens aqui pro baú. Beleza. Mas, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou da série. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.